Projeto Arte no Centro 5 Parceria Criativa É um projeto aqui do Teatro Espanca, que aponta possibilidades com o apoio das pessoas que trabalham aqui Com as pessoas que administram e regem esse espaço, de trabalharem no sentido de construir coisas juntos, trabalhos artísticos juntos Foi uma ideia e está sendo executada uma ideia muito importante, uma espécie de um marco inclusive para a cidade No sentido de colocar um espaço cultural tão importante como o Teatro Espanca Num lugar de troca, de relação com os fazeres artísticos da cidade e das pessoas que encontram grandes dificuldades de ter espaços como esse Depois de alguns anos pesquisando na rua Me surgiu um grande interesse de fazer um trabalho para uma caixa, para um teatro, um espaço fechado Onde a gente pudesse trabalhar com luz, tivesse um pouco mais de domínio dos aparatos técnicos Junto aqui do Teatro Espanca, da Suelen, do Alexandre de Sena, do Aristeu Surgiu a oportunidade do projeto Arte no Centro, parceria criativa E aí a gente está na construção desse trabalho aqui, baseado na minha relação com espiritualidade, com o Candomblé, com a Umbanda Que trabalha muito e traz muitas referências da cultura negra e da cultura do nosso sagrado, da religião Através dos Itãs, que são histórias dos orixás A proposta do trabalho é colocar o Mimo Bambu, esse palhaço mímico, o Pantomimo Dentro de algumas situações que tem a ver com a capoeira, que tem a ver com perseguição policial, que tem a ver com o mar É colocar o palhaço em diálogo com situações da natureza, da terra, do fogo, da água, do ar E ressignificar isso dentro de ações muito concretas Como que esse persona se relaciona com essas situações e traz vida a essas situações, sendo que é só ele em cena Porque na cultura Iorubá, entende-se que os orixás já viveram presentes na terra Então os Itãs, que são oriundos da cultura Iorubá, eles trazem essas histórias já vividas por esses orixás No momento em que eles viveram aqui na terra, que são exemplos de milênios, de outros tempos Que tem muito a ver com as relações que a gente vive hoje E a partir dessas histórias e dos ensinamentos, das reflexões do que os orixás viveram E como eles resolveram determinadas questões que são muito parecidas com as questões que a gente vive hoje É possível refletir uma forma ou outra de lidar com determinados problemas Ou determinadas situações boas Não é apenas e só isso, é muito mais Mas são espécies de conselhos de pessoas que viveram situações como as que a gente já viveu E nos mostram possíveis caminhos para onde nós possamos ir Diante de determinadas questões que a vida impõe E nos mostram possíveis caminhos para onde nós possamos ir